Especialistas analisam os resultados do IDEB. Currículo nacional, o que é e qual a sua importância. E mais, pais e alunos vão ajudar a avaliar creches em São Paulo. Da redação de Nova Escola e Gestão Escolar, este é o Jornal da Educação. Na semana passada, o INEP divulgou os resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB 2013. Das três etapas de ensino avaliadas, apenas os anos iniciais do ensino fundamental alcançaram as metas que tinham sido planejadas pelo Ministério da Educação. O ensino fundamental 2 e o ensino médio não atingiram a projeção que tinha sido feita pelo Ministério. Para quem não sabe, o IDEB é o principal medidor da qualidade da educação brasileira e leva em consideração o desempenho em provas como a prova Brasil e o Saeb e as taxas de reprovação nas escolas do Brasil inteiro. A gente já tratou disso semana passada e você pode ver a análise que a gente fez em abr.ai barra IDEB 2013. Essa semana, a gente foi atrás de fontes oficiais e especialistas para comentar os resultados do IDEB. O primeiro que a gente ouve é o Ministro da Educação, Henrique Paim, que fez um pronunciamento quando as notas foram lançadas na semana passada. Nesse trecho que a gente vai ouvir, ele compara os resultados do início do ensino fundamental com os resultados do final do ensino fundamental e do ensino médio. Esse resultado dos anos iniciais, nós acreditamos que vai melhorar o ensino fundamental dos anos finais e o ensino médio como uma onda. Nós temos nos anos finais do fundamental e do ensino médio uma quantidade maior de professores, escolas maiores. Isso precisa de uma maior sofisticação na gestão da educação nessas etapas da educação básica. Para a Closa Repúlio, da Undime, a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a estagnação no IDEB dos anos finais é preocupante, apesar dos bons resultados nos anos iniciais do ensino fundamental. Primeiras séries iniciais, um avanço consistente desde os últimos IDEBs. Quer dizer, não é uma coisa que melhorou agora, a gente já vem melhorando nas séries iniciais. Contudo, nas séries finais e no ensino médio, há claramente uma dificuldade grande na proficiência e principalmente em como atrair o jovem para o ensino médio. Além do grande número lá de desistência, evasão, repetência, enfim, você manter durante dois IDEBs o mesmo valor é para lá de preocupante. Que a gente possa aprender com esses resultados, né? Sobretudo isso. Além do ranking que isso é natural que seja feito, que os gestores possam utilizar a avaliação como um instrumento de planejamento. rever sua prática, organizar o investimento e dar clareza às famílias da necessidade que os seus alunos têm. Para Alejandra Meraz Velasco, coordenadora geral do Movimento Todos pela Educação, o que se observa nos anos finais é consequência de todos os acontecimentos anteriores na vida escolar dos alunos. Mesmo que as crianças consigam chegar no ensino médio, eles começam a estudar no ensino médio. Se eles estão levando consigo deficiências do ensino fundamental, o professor do ensino médio, mesmo sendo um bom professor do ensino médio, não necessariamente vai ser um bom professor para remediar as lacunas que esse aluno trouxe do ensino fundamental. Então o ensino médio é o que vai concentrar todas as deficiências acumuladas, né? O aluno até pode chegar no ensino médio, pode iniciar o ensino médio, mas se ele começar a apresentar, acumular um histórico de fracasso escolar, né? Se começar a reprovar, se não conseguir acompanhar os novos conteúdos, né? As novas disciplinas, ele vai acabar abandonando a escola. Para o professor da Universidade de Brasília, Luiz Araújo, é necessário ter um olhar crítico sobre os resultados do índice. Eu acho que as pessoas leiam o IBEB, o meio publicado, como se ele estivesse dizendo qual é a qualidade que existe lá na escola de turismo possível para a gente, né? E não é verdade. Ele diz assim, a partir do teste do ataqueio, a partir da aprovação que a escola faz, os resultados são esses. Mas ele não fala nada sobre o que custa o senhor oferecido. Há algum tempo se discute a necessidade de se criar um currículo nacional, que valem dos PCNs e das diretrizes curriculares que já existem hoje. Discussões sobre isso estão acontecendo em diversos níveis e é justamente esse o tema da reportagem de capa de nova escola que chega às bancas na semana que vem. Nela, a gente esclarece as 14 principais dúvidas sobre o tema. Bom, para começar a esclarecer, a gente mostra agora uma entrevista que fizemos com a Angela Dannemann, diretora executiva da Fundação Vitor Tivita e que está participando das discussões sobre esse assunto. É uma questão de qualidade da educação e de equidade. E vai articular, se houver uma base nacional curricular de fato, construída por todos os estados e municípios com o MEC, articular a formação dos professores para que eles saibam ensinar bem aquilo que eles precisam ensinar, a avaliação nacional para ver se o sistema está funcionando bem, que é a Prova Brasil hoje, e a geração de materiais e livros didáticos que vão ser utilizados nas escolas públicas e particulares. Ou seja, o currículo é o grande articulador. É onde tudo isso gira em torno e tudo isso conduzido por uma boa gestão nas secretarias e nas escolas. Então, sem a base nacional curricular, nós temos hoje um não sistema ou uma coisa esquizofrênica. Que esse diálogo, de fato, seja feito, porque a grande questão do Brasil é a gente gerar diretrizes e parâmetros e a implementação é sempre capenga. Então, se a gente engaja os estados e municípios nisso, a gente vai ter uma chance maior de implementação e, posteriormente, de monitoramento dessa implementação. Então, eu acho que o que falta é essa consulta ser, de fato, ampla, com quem já possui algum currículo em uso. E temos aí a academia disposta a contribuir, a sociedade civil disposta a contribuir, com grupos que estão participando e querendo participar mais ativamente disso. Avaliar a educação infantil sempre foi uma questão polêmica. Isso porque não dá para usar uma prova para medir o desempenho dos alunos, como é feito no ensino fundamental e no ensino médio. Mas, ao mesmo tempo, é preciso ter parâmetros para ver o que precisa ser melhorado. Como resolver essa questão? Bom, aqui a Rede Municipal de São Paulo vai ouvir não só a equipe escolar e os pais, como também os alunos. Vai funcionar da seguinte maneira. A garotada vai avaliar os serviços e atribuir uma cor. Verde para o que está bom, amarelo para o que precisa ser melhorado e vermelho para o que precisa mudar. O projeto já está em fase de experimentação aqui em São Paulo e, por enquanto, as reivindicações que mais apareceram foram mais espaço para as brincadeiras e novas opções de música. As informações são do jornal O Estado de São Paulo. Frase da semana. O conhecimento é uma das maiores virtudes para evitar os riscos a que todos nós estamos sujeitos na vida sexual. A frase é de Maria Helena Villela, blogueira do site de Nova Escola e educadora sexual. O Jornal da Educação dessa semana fica por aqui. Um abraço e até a próxima semana. Tchau! Tchau!